Falando em acidentes da MG 050, desta vez em Divinópolis, um policial rodoviário federal de 34 anos ficou ferido também na tarde desta terça após um acidente na rodovia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o policial conduziu um veículo Honda quando outro veículo entrou em sua frente repentinamente e para não colidir ele virou bruscamente, perdeu o controle direcional e bateu contra a mureta da rodovia e capotou. O condutor de uma Fiorino, que seguia logo atrás, se assustou e mudou repentinamente de faixa, fazendo o condutor de uma carreta frear bruscamente, momento em que perdeu o controle e colidiu na mureta. Bem, devido ao capotamento, o policial sofreu escoriações e estava queixando de dor lombar. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Santa Mônica, em Divinópolis. Já os motoristas da Fiorino e da Carreta não se feriram.